A Lá Puxa Tchê Por cima me atiro por baixo Se a bala vem no meio eu rolo pra qualquer lado E saio dando pulo mais do que tatu faqueado A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Se me apontar um revólver, esse galtério nem liga Mas se puxar uma faca me dá um frio na barriga Não entro numa briga querendo me divertir Dou um boi pra não entrar e uma tropa pra não sair A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Tratar bem não é ter medo, dizia o velho ditado Eu não nasci de susto, portanto não sou assustado Procuro me defender, quando a coisa fica feia Não corro sem medo, quem não tá morto, quem peleia A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos É isso aí, corremos da bala, parceiro Mas não corremos de quem atira A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Respeito todo mundo, gosto de ser respeitado Meu orgulho é um amizade, por onde tenho passado Faço amor, não faço guerra, porque sou um homem de bem Tenho amor por esta terra e o povo que quer o bem A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos A Lá Puxa Tchê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Nasci na pampa azulada e na minha terra sou um peão Estampa de índio campeiro que foi criado em galvão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar boi bravo a piano nos dias de marcação Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Uso um tirador de pardo arrastando no capim Uso uma bombacha larga com feitiço do melhor pano E um trinta ao correr da perna com palma e meio de cano Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Grinudo que sacode arreio engancho só na paleta Pois as esparramando a melena Pois as esparas que eu uso tem veneno na roseta Tem um preparo do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena O dia em que eu não puder aguentar mais o refuxo Talvez o rio grande diga lá se foi mais um gaúcho E na invernada do vento me esparramando a melena Mas enquanto eu tiver força laço o dono e crenço o ferro Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena